Assalamu alaikum. Hoje vamos falar sobre Ramadan. Ramadan vem da palavra Ramda'a em árabe que significa areia quente. Os árabes pré-islâmicos, quando deram os nomes aos meses, o nono mês do calendário lunar caiu exatamente no auge do verão e chamaram esse mês de mês da areia quente. E os muçulmanos adotaram, continuaram adotando esse calendário, o calendário com 12 meses lunares e cada mês tem 29 ou 30 dias. Nunca 28 e nunca 31. E os muçulmanos, ao adotarem esse calendário de 12 meses, Deus determinou que os muçulmanos jejuassem o mês do Ramadan. Deus no Corão Sagrado disse Foi prescrito, foi determinado para vocês o jejum da mesma forma como foi determinado aos povos anteriores a vocês, para que vocês temam, para que vocês adorem verdadeiramente a Deus. Portanto, o jejum que Deus determinou, ele foi determinado no mês de Ramadan, no nono mês do calendário islâmico e o jejum é constituído de intenção. A primeira questão para que esse jejum valha é que seja atrelado à sua intenção. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz Não há ação ou adoração válida junto a Deus, a não ser com a sua intenção, a não ser que esteja atrelada à sua intenção. O profeta Muhammad, ele diz De fato, certamente que as ações estão atreladas às suas intenções. Portanto, a primeira coisa, o primeiro pilar do jejum, para que o jejum seja válido, é que haja a intenção. E essa intenção, ela é interna, não precisa ser falada. E ela tem que ser feita na noite anterior ao primeiro dia do Ramadan. Portanto, na noite anterior ao primeiro dia do Ramadan, do pôr do sol até a alvorada, a pessoa tem que intencionar fazer o jejum do mês inteiro. Ou ela pode também fazer para cada dia uma intenção. Mas tem que ser feita na noite anterior ao dia. Por quê? Porque no calendário lunar, a noite, ela vem antes do dia. E, portanto, aqui os muçulmanos, eles têm essa intenção, eles fazem essa intenção. E o segundo pilar é a pessoa deixar de se abster de qualquer coisa que quebre o seu jejum. Qualquer coisa. Não pode ingerir nada sólido, líquido. Não pode ter relações com cônjuge. Da alvorada até o pôr do sol, podendo, à noite, tudo isso. Portanto, o jejum, ele vem para purificar a pessoa física, espiritual e mentalmente. Também o jejum tem um objetivo e tem uma função social, que é também a pessoa que está jejuando, também sentir na pele o que o necessitado sente. Se solidarizar com ele, se sensibilizar com a fome do outro, com a necessidade do outro. Deus faz com que as pessoas sintam na pele o que as pessoas necessitadas estão sentindo, fazendo-as, motivando-as a ajudarem a serem caridosas cada vez mais. Portanto, o jejum também é uma escola de reciclagem, é um curso de reciclagem e também de desapego. E também de autocontrole, para que a pessoa possa voltar a retomar o controle das suas vontades, dos seus desejos. Nesse Ramadã existem alguns rituais diferentes. Por exemplo, a oração do Tarawir. A oração, essa oração, ela é uma oração voluntária, não é uma oração obrigatória. E ela é feita tanto individual quanto coletivamente. Pode ser feita em casa ou pode ser feita na mesquita. Sendo que na mesquita e em congregação, ela vale muito mais. Porque tem a confraternização, tem o encontro, as pessoas se apoiam mutuamente, uma ajuda a outra a rezar, a fazer essa oração. E essa oração do Tarawir, ela começa já na noite anterior ao jejum, ao primeiro dia de jejum. E acontece diariamente durante o mês do Ramadã. Essa oração, ela é de oito genuflexões ou dezoito genuflexões. E isso vai de acordo com a intenção, a vontade de cada pessoa. Ela pode rezar uma parte na mesquita, rezar uma parte na sua casa, durante a noite, fazer vigília. O mês do Ramadã não é o mês do Alcorão. O mês do Ramadã não é o mês da caridade. O mês do Ramadã não é o mês da elevação. O mês do Ramadã não é o mês do Ramadã.